Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre se eu fosse você, dava isso para suas galinhas. Eu tenho a certeza de que você já ouviu algumas informações sobre os grandes benefícios do açafrão para a saúde. Você já pensou em fornecer açafrão para suas galinhas? Acontece que muitos desses benefícios para a nossa saúde também são bons para as nossas galinhas. Aliás, tem uma inscrita aqui no canal que tem um canal de receitas e eu gosto muito das receitas dela porque são fáceis de fazer. E eu assumo, eu sou uma péssima cozinheira. Foi nesse canal, Cozinhando na Praia, que eu aprendi recentemente que a cúrcuma é diferente do açafrão. E se você quiser conhecer a diferença, que por sinal é muito interessante, assista esse vídeo. Eu vou deixar o link dele nos comentários. O açafrão da terra, que tem o nome científico de curcuma longa, contém uma substância chamada curcumina, que tem potentes efeitos anti-inflamatórios. Isso pode ajudar a reduzir o inchaço e inflamação nas galinhas, principalmente se elas sofrem ferimentos ou infecções. O açafrão da terra contém antioxidantes que protegem as células do corpo da galinha. Isso pode levar a uma melhor saúde e até ajudar a prevenir algumas doenças. As propriedades antioxidantes, somadas às propriedades anti-inflamatórias, estimulam o sistema imunológico das aves e isso ajuda a combater as doenças de forma mais eficaz. O açafrão da terra, ou cúrcuma, também pode melhorar o funcionamento do fígado. Quando o fígado funciona bem, tanto no nosso corpo quanto no corpo das aves e animais, ele consegue filtrar as toxinas presentes no sangue, evitando assim o aparecimento de doenças. Estudos científicos mostraram que a suplementação com cúrcuma proporcionou proteção contra o efeito tóxico das micotoxinas em órgãos vitais, como fígado e rins. Micotoxinas são substâncias venenosas ou tóxicas produzidas por fungos que geralmente são encontrados em alimentos mofados. Em pesquisa científica realizada em 2015, mostrou que a cúrcuma era benéfica contra as carídeas, conhecida popularmente como lombriga, reduzindo significativamente o comprimento e a largura dos vermes adultos presentes no sistema digestivo das galinhas. E se sua ave estiver com a acite ou barriga d'água, você pode adicionar açafrão em pó na ração dela. Isso é suficiente para reduzir a mortalidade por acite. Em breve, eu vou publicar um vídeo mostrando como essa minha galinha ficou curada da acite. A adição de pó de açafrão na ração de galinhas poedeiras resultou em efeito anticoxidiano, ou seja, demonstrou ser um excelente preventivo para a coxidiose, além de melhorar a qualidade dos ovos e a saúde geral das galinhas. Existem várias maneiras de introduzir a cúrcuma na dieta das galinhas. A maneira mais simples é usando açafrão ou cúrcuma em pó. Você pode misturar o pó na ração. Você pode também comprar o pó já pronto. Mas eu, particularmente, acho mais seguro fazer em casa. Para isso, você vai comprar ou colher os rizomas ou raiz vai cortar em fatias finas e deixá-las desidratar por 3 ou 4 dias no sol. Depois que estiver bem desidratado, é só bater no liquidificador. E se você conseguir a raiz fresca, a outra forma de se fornecer o açafrão da terra é ralar ou cortar a raiz em pedaços pequenos e misturar na ração das galinhas. Você também pode fornecer na água de bebida. Basta misturar uma colher de chá de açafrão em pó para cada 3 litros de água e fornecer para as aves. E se você tiver o rizoma ou raiz, basta colocar um pedaço da raiz pesando de 5 a 7 gramas. Amasse bem e misture em 1 litro de água. Deixe descansar por 2 horas e, em seguida, pode fornecer para as suas aves. E aqui está uma tabela com consumo diário de água de uma ave, desde o nascimento até a fase adulta. Vamos supor que você tenha 10 aves com 7 semanas de vida e você quer fornecer a raiz amassada misturada à água. Quanto você vai precisar de água e de raiz? É simples. 10 aves com 7 semanas de vida vão beber 2 litros e meio de água por dia. Então, se em 1 litro de água eu preciso colocar 5 gramas da raiz, em 2 litros e meio de água eu vou colocar 12 gramas e meio da raiz amassada. Lembrando que elas vão passar o dia inteiro bebendo essa água. No dia seguinte, jogue fora o que sobrou e forneça água limpa. E agora, vamos às quantidades. A cúrcuma em pó na ração deverá ser misturada na proporção de 5 gramas por quilo de ração. A cúrcuma em pó na água é uma colher de chá para cada 3 litros de água. E a raiz esmagada na água, a quantidade é de 5 a 7 gramas por litro de água. E independente da forma como você vai fornecer o açafrão, ele deverá ser fornecido 2 vezes por semana. E cúrcuma para os pintinhos? Bem, quando se trata deles, é melhor agir com cuidado. Embora o açafrão seja seguro para as aves, o sistema digestivo dos pintinhos ainda está em desenvolvimento até por volta de 1 mês de vida. Então, depois de 1 mês de vida, comece a fornecer uma pequena pitada de açafrão em pó misturado na ração. E veja como eles reagem. Você pode ir aumentando a quantidade ao longo do tempo, se notar que eles estão aceitando bem o açafrão. Depois de colhido, é preciso lavá-los bem e deixar secar. Aqui, eu vou fazer para as minhas aves. Mas se eu for fazer também para utilizar na cozinha, eu preciso retirar a casca. Em seguida, é preciso ralar ou cortar a cúrcuma em tamanhos bem pequenininhos. Quanto menor o tamanho, mais rápido vai acontecer a desidratação. Agora, é deixar tomar sol durante 3 dias para que desidrate. É importante que à noite a bandeja seja recolhida, para que o sereno não estrague todo o trabalho feito até aqui. Depois de desidratado, é preciso triturar no liquidificador. Bem, está moído. Aqui eu tenho 1 kg de ração, no caso aqui é de postura. Eu vou misturar 5 gramas em 1 kg de ração. Esse medidor é de 5 gramas. Se você não tiver ele, não tem problema. Use tampinha de pasta de dentro de 70 gramas. Aqui dentro, cabe 1 grama. 5 desses, vai dar a quantidade que precisa para se misturar na ração. Então, vamos lá. Pronto. Vou misturando aos poucos, para obter uma mistura homogênea. Pronto, está bem misturado. Para pintinhos, depois de 1 mês de vida, também 5 gramas por kg de ração de crescimento. Aí, é só servir para eles. Agora, eu vou lá levar para eles. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.